Música As almas que nós temos não são deste mundo, é o poder de Deus, poder de Deus. A misericórdia e o seu amor é o que vamos lutar, vamos lutar. A misericórdia e o seu amor é o que vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. A misericórdia e o seu amor é o que vamos lutar, vamos lutar. Música 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 Música